Pararara, Bruno, número 11, cobra o lateral para o time do Dijon, estamos de volta aqui com o João do Esporte Ele desistiu, Rodrigo Rodarte joga pra frente, Luiz Mauro vai pela direita 0x0, olha o Jackson, o Jackson pegou mal, pegou mal Tiro de meta para o Olímpico de Marsella Olha o Jackson, Valmir, Jackson, Luiz Mauro, Augusto, o Michael Laudro Foi muito bem, foi muito bem João Paulo, vida que segue, João Paulo vai pro ataque Ele vai, Alexandre Faustão vai em cima dele Carregou bem, Marcelo Monteiro, Luiz Ernesto ganha dele Bruno E o Bruno vai contra o Augusto e o Paulo Roberto Ele cruza, não tem ninguém pra completar, o Luiz Ernesto foi tão, tão, adiantou tanto, adiantou tanto Que a jogada não deu certo A jogada não deu certo pro time do Dijon Roberto Acef Valmi Valmi, 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 a brincadeira Rodrigo de Quintino Alexandre Faustão Luiz Ernesto Tem Bruno pedindo a bola, Luiz Mauro vai pro ataque Ele vai Falta do Luiz Mauro em cima do Luiz Do Marcelo Monteiro Primeiro tempo Segue o jogo Até agora foi o jogo mais equilibrado Não teve gol Não teve gol Em nenhum momento Um jogo equilibrado O gol não saiu 0x0 Luiz Mauro Augusto Macaulaudro João Paulo Alexandre Faustão Vai bater pro gol Olha o levantamento Tá 20 segundos pro fim do jogo, hein No primeiro tempo Olha aí Ô, D'Arte Falta do Bruno em cima do Paulo Roberto Paulo Roberto Paulo Roberto vai estar jogando A Milka jogou pra escanteio Vamos lá, corner Roberto Assef Vez no cruzamento Ninguém chega Vem do primeiro tempo Zero para o Olimpídeo de Marsella Zero para o Tijão Vamos pro break Daqui a pouco tem o segundo tempo Voltamos já Juiz Siga Obrigado.